A gente começa com o Corinthians e um Corinthians de caras novas, viu? O Tite vai dar chance para os reservas no amistoso contra o ABC de Natal. O treinador quer mostrar que o time não tem dependência de nenhum jogador. Já disse, o ateneiro do atual elenco no ano, com nove gols, ficou suspenso na última rodada. Sem contar que o goleiro Cássio estava machucado. Mesmo assim, o time comandado por Tite venceu e encostou no líder Atlético Mineiro na tabela de classificação. Uma batida! Gol do Corinthians! Malcom! Nosso elenco é completo. Então tem jogadores de qualidade meia, zagueiro até goleiro, como o próprio Walter entrou. Então, acho que essa queda, eu digo que não pode não acontecer. Um Corinthians sem estar dependente de nenhum jogador. Essa é a cara que Tite conseguiu moldar nos últimos jogos, com uma identidade na defesa. Já são cinco partidas sem sofrer gols. O setor defensivo é o melhor do campeonato, vazado apenas oito vezes. A gente joga em blocos. Se você for ver do atacante até o último zagueiro, que no caso sou eu e o Gil, é muito curto. Então isso acaba ajudando muito defensivamente. E ofensivamente é a mesma coisa. O atacante está lá na frente, a gente procura estar mais perto. Para poder ajudar e a gente resolver lá atrás, para poder fazer o gol e sair com a vitória. Na próxima rodada do campeonato, Gil está suspenso, enquanto Cássio e Jadson retornam à equipe que vai enfrentar fora de casa o Curitiba, só no domingo. Independentemente de reforços ou desfalques, Tite mais uma vez tenta manter a aparência do Corinthians na liderança do brasileiro.